É uma das mais talentosas atrizes brasileiras. Construiu uma carreira de sucesso na TV, no teatro e no cinema. Além disso, é colunista da revista Crescer. Durante anos, assinou uma coluna no jornal Folha de São Paulo e é autora de dois livros, Retrato Falado, Histórias Fantásticas da Vida Real e Travessuras de Mãe, ambos pela editora Globo. Apresentou um dos quadros de maior sucesso da história do programa fantástico da Rede Globo, o Retrato Falado, em que ela encenava histórias verídicas enviadas pelos telespectadores. Também participou de várias novelas e séries da emissora. Atuou em mais de 20 filmes e é um dos nomes mais respeitados do teatro brasileiro. Seu talento já rendeu a ela quase 30 prêmios e troféus de melhor atriz, teatro, cinema e TV. Como palestrante, ela associa seu carisma, sua presença de palco, seu senso de humor, a sensibilidade que já rendeu tantas crônicas e as muitas histórias que acumulou ao longo de sua carreira para refletir sobre o nosso cotidiano e sobre os nossos valores. Uma reflexão que certamente nos fará rir, pensar e nos emocionar. Senhoras e senhores, no segundo encontro de servidores públicos do Pará, Denise Fraga. Oi, gente. Um prazer estar aqui falando para vocês. Eu estou aqui no Rio de Janeiro, nessa nova presença remota. Mas que bom que a gente tem isso para eu estar aí. Eu confesso que quando eu vi esse palco, e eu nesse palco, nesse pano de fundo, aí eu tive vontade de chorar, porque se há coisa que eu estou com saudade do palco e de uma plateia. Mas vamos aqui tentando nossa existência remota, e a gente tem conseguido muitas coisas com ela. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu queria agradecer muito o convite da Escola de Governança do Estado do Pará para estar aqui conversando com vocês. Eu acho que eu sempre devo uma explicação por que uma atriz, ainda mais num palco desse, por que uma atriz está aqui palestrando. Eu fico sempre, me arrepia um pouco esse título, palestrante. E, afinal de contas, não sei, eu não tenho nenhuma formação acadêmica para que eu possa ter algum estado professoral para ensinar a vocês alguma coisa. Minha formação acadêmica é como atriz, não sou uma neurocientista, uma antropóloga, psicóloga, mas eu sou uma artista. E eu acho que, como todo artista, eu sou inquieta, sempre fui, e sempre investiguei muito a respeito da experiência humana. Na verdade, eu acho que eu sempre me inquietei muito com essa vida que a gente resolveu viver aí, essa vida inventada, onde a gente começou, uma hora, qualquer gente se perdeu, justificando tudo por dinheiro. E, muitas vezes, até o sucesso não significa felicidade. A velocidade parecia quase uma atufalha, que eu acho que um dos nossos problemas atuais é a velocidade. Bom, eu vou me pedir desculpas para vocês por certos barulhos que estamos aqui, mas essa vida é móvel. Nós não temos como controlá-la. Haja vista esse 2020 aí que está ensinando a gente capacidade de adaptação inimaginável. Eu fico muito impressionada como a gente pode se adaptar. É porque, na verdade, eu estou aqui na casa da minha mãe. Eu estava quarentenada em São Paulo já há muitos meses, na minha casa lá, mas minha mãe não passou bem. E, depois de muitos meses dela sozinha aqui, eu falei, não, agora não tem mais jeito, agora eu vou para perto dela. E eu vim um pouco para cá, para o Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, ficar aqui na casa onde eu me criei, um pouco com a minha mãe. E estava tudo certo. A gente tinha um ar-condicionado aqui. Eu montei aqui um quartinho, botei esse fundo bonito aqui para eu falar para vocês. Mas o que acontece é que faltou luz. E eles falaram que ia voltar. voltar, não voltou até agora, a sorte que eu estava com os aparelhos carregados. A gente está indo bem no 4G, qualquer coisa vocês me apitem aqui. Mas o problema é que são 37 graus, vocês aí de Belém sabem bem o que é isso, sem ar-condicionado. Eu tive que abrir a janela, minha mãe mora numa vila. Então, a vida é móvel. A vida tem cachorro, a vida tem gente na rua, a vida tem criança, graças a Deus. Então, eu peço desculpas por essa trilha sonora que vai invadir a nossa palestra da própria vida. Mas pode ser que ela venha bem a calhar. Porque uma das coisas que a gente vai falar é sobre isso, sobre essa coisa incontrolável que é a própria vida. Eu vi que vocês têm como lema desse encontro mirem as nuvens, mirando as nuvens. E é bom que a gente mire as nuvens mesmo. Não só para crescer, para subir, para ampliar. É bom a gente mirar as nuvens, porque quando a gente está olhando as nuvens, a gente fala, olha um elefante. E já não é mais um elefante. Olha, olha um cavalo, um moço em cima de um cavalo. E já não é. Eu adoro falar que a minha profissão, nós somos construtores de nuvens. Porque o teatro é alguma coisa muito móvel. Representar é uma coisa muito que você não consegue segurar na mão. Você tem que estar sempre disposto à frustração. Porque é técnico, mas sai da sua mão com muita facilidade. Então, são exercícios de frustração constante. E de exposição também. Você tem que saber lidar muito bem com a crítica. Enfim. Mas eu estava falando que eu acho que eu devo a vocês uma explicação do porquê que eu estou aqui. E eu acho que vem dessa minha inquietude, que acabou sendo o tema da minha palestra, essa vontade de entender a vida. E por que a gente chegou nesse lugar dessa vida tão corrida, do que eu estava falando, de muitas vezes a gente lutar tanto por coisas que acabam nos distanciando da nossa felicidade, do nosso estado pleno. A gente vai ficando longe de nós. Eu não sei. Eu sempre tive muita aflição de, sei lá, chegar uma hora da minha vida, eu olhar no espelho assim, e eu falar, cadê aquela? Mas não aquela que eu programei ser. Que eu pensei ser quando eu tivesse essa idade, ou X idade, eu fosse uma senhora. Daqui a pouco. Daqui a pouco não, eu já sou senhora. Mas eu sempre fiquei com medo de me perder de mim. Aquela é aquela do brilho no olho. Aquela que entrou na escola de teatro. Aquela que quis. Não aquela que planejou só fazer, mas aquela que quis. Eu acho que a gente pode perder, às vezes, muitas vezes, a gente perde o rumo do plano. O plano, muitas vezes, foge da nossa mão. Mas a gente não pode perder o contato com o querer, com o desejo, com aquilo que nos levou. Então, sempre com essa aflição de nessa vida louca, eu sempre fui muito vigia. Tentei ser fiel a mim mesma. Fiquei sentada, assim, no meu próprio ombro, uma Denizinha, assim, sentadinha aqui, uma Denizinha, falando comigo. sempre, assim, você ainda está aí, né? Você está sendo fiel consigo. E eu acho que foi assim que eu, uma hora da minha vida, comecei a escolher para fazer no teatro peças em que eu escolhia um texto para dizer que não era só que eu achava legal o que aquele autor estava falando, mas eu comecei a emprestar palavras dos autores para levar para o teatro para dizer o que eu queria. E isso foi acontecendo meio sem querer. Eu acho que o marco disso na minha vida foi a Alma Boa de Setsuan, uma peça do Brecht, que é um dos meus autores favoritos, o Bertold Brecht. E essa peça, ela fala de uma coisa que eu sempre falei na minha vida e isso eu sempre acreditei, que é o poder da gentileza. Eu sempre fui como diz, eu confio na gentileza, não só porque gentileza é bom, porque é bom ser gentil, porque vai ser legal com o outro, mas eu confio na gentileza como estratégia de vida, como fazer os dias ficarem melhores. Inclusive, eu acho que ela tem mais eficácia, até para fazer o seu negócio render, se você se preocupar com a gentileza como exercício. a peça do Brecht, ela é uma, ela basicamente é uma historinha, uma mulher que tem uma lojinha e ela não consegue dizer não, ela é uma pessoa boa, então ela vende fiado, deixa o outro dormir lá nos fundos, dá comida para um, faz não sei o que para outro, e ela não vê o seu negócio prosperar. até que ela resolve se vestir de homem e vestida de homem ela diz ser o próprio primo que ele sim, o senhor Chuitá vai ficar agora no lugar da senhorita sem ter para fazer, para tomar conta do negócio. É uma parábola do Brecht e com essa figura masculina ela consegue impor limites, dizer não, ser dura, se fazer respeitar e ela vê o seu negócio crescer. É claro que eu sei que a gente precisa ser duro muitas vezes para se fazer respeitar. Eu sou mãe, eu confio na dureza, não é que eu confio, eu sei que a dureza tem eficácia e ela às vezes é necessária, mas o que eu sinto é que a gente não usa a dureza como alternativa à gentileza que se sentiu abusada. A gente usa muito a dureza como primeira lei com medo de que se for gentil vai ser abusado. e assim, eu sempre, isso há muitos anos, eu sinto que a gente se trata tão mal sem necessidade. E eu achei uma peça que dizia isso, que de alguma maneira falava sobre isso. Fazia, abria, o que é lindo do Brecht, ele é um autor sensacional, ele abre reflexões e não fecha, ele só te faz perguntas, ele só vai te fazendo ampliar e raciocinar para os lados, ampliar o raciocínio e chegar a conclusões por perguntas a si mesmo. Então, essa peça foi muito determinante e eu acho que foi da hora que, eu fiquei dois anos e meio fazendo essa peça, um elenco enorme, eram doze atores em cena, a gente viajou pelo Brasil, pena que a gente não foi a Belém, mas a gente foi a Belém no ano passado com a nossa peça A Visita da Velha Senhora, que foi quando eu conheci Belém e fiquei muito feliz e eu estava falando aqui para o Lucílio que eu acho que a nossa, que Belém tem que ser obrigatório, gente. Eu amei, eu amei essa cidade, eu quero voltar, quero conhecer mais do estado do Pará, porque eu acho que é muito impressionante como tinha que ser, a gente tinha que conhecer, todo brasileiro tem que ir a Belém, porque é um Brasil muito especial, um Brasil que te ensina muita coisa, uma diversidade de cultural, de comida, as pessoas afáveis, eu não sei, eu fui tão feliz em Belém, eu queria sempre ter um açaí com aquela farofinha de, oh meu Deus, mandioca, como chama? Tapioca, mas aquela farofinha dura, gente, que coisa incrível é aquilo, e nem sempre se encontra aqui em São Paulo, onde eu moro, eu estou agora no Rio, mas não é tão fácil de encontrar, mas eu fui muito feliz aí, e foi viajando com o teatro, com essa peça, a primeira Alma Boa de Setsuan, que eu fui falando nas rádios sobre todo o meu querer dizer sobre a gentileza, e acabei, acho, fazendo quase uma tese sobre alguma coisa que eu chamo de gentileza firme. E a partir dessa falação nas rádios, do porquê que eu estava montando a peça, eu acho que foram me chamando para falar por aí, para escrever, eu fui topando e virei essa atriz palestrante, sei lá se eu posso me chamar assim, mas alguma hora eu comecei a enfrentar também uma plateia com um texto que não era decorado, com um texto que não era, eu não tinha decorado um texto de um autor para falar. E eu comecei a, mas o que eu tenho para dizer para vocês, e é isso que eu acho que eu devo de explicação, são apenas inquietudes, eu sou só uma distribuidora de questionamentos, uma provocadora, eu espalho pulgas atrás da orelha, talvez seja assim. E o que eu sinto é que a gente está vivendo um momento muito determinante, antes de 2020, desse inimaginável 2020, eu já costumava falar para os meus amigos, a nossa consola é que a gente vai ficar para os livros de história, e vamos. A gente viveu, somos contemporâneos de uma época de uma tremenda transformação, diria até uma violenta transformação, porque não dá nem mais para falar de poder da gentileza sem contextualizar com a tecnologia. Nós recebemos na nossa cabeça uma avalanche tecnológica em muito pouco tempo, que acelerou a nossa vida, os nossos dias, que dinamitou a nossa atenção, eu sinto que a nossa atenção está muito estragada, a gente vive agora falando assim, não, você está viciada nesse negócio, todo mundo com seus celulares na mesa, você está viciada, não, você que está viciada, eu falei que eu ia deixar, que eu ia largar o celular, larga também, mas você que pegou primeiro, enfim, as famílias inteiras discutindo na hora de jantar sobre o uso do celular, as mães sem saber o que fazer com os filhos pequenos sobre o uso do celular, aliás, é uma coisa louca, no outro dia eu fiz um curso com um espanhol, que é um psicólogo, muito interessante, que faz um curso para atores, e ele falou uma coisa, todo mundo está usando celular, né Denise, mas o que eu sinto é que no Brasil vocês usam sem considerar o poder de adição que isso tem, e todo mundo sabe que está mais do que provado que o celular vicia, o que é acionado no nosso cérebro quando a gente está lá na rede social, é o mesmo lugar da cocaína, da heroína, é aquele mesmo lugar da adição, do adicto, e mesmo assim a gente continua a dar para os nossos filhos de oito anos um celular, e essa falta de freio, entendeu, isso faz do Brasil ser um dos países de maior número de móveis, de celular, e também um recordista, não um recordista, não sei os números exatos, mas um recordista dentro de si mesmo do aumento do número de doenças de ansiedade, a gente sabe que nos últimos a gente está até, eu acho que a gente estava vivendo antes dessa pandemia, uma outra pandemia, talvez mais silenciosa, porque não se fala com tanta tranquilidade nem tanto susto, que é uma epidemia de doenças de ansiedade, a gente sabia que isso estava acontecendo, é engraçado, eu acho que as pessoas falam, ah, quando é que a gente vai voltar ao normal, eu sei quando a gente vai voltar ao normal, eu acho tão engraçado essa expressão, vamos voltar ao normal, a gente, o que a gente estava vivendo, o que a gente vive, a nossa vida inventada não estava normal, gente, não é possível que a gente passe o nosso pé do lado de um nariz, numa calçada, e a gente cada vez passa mais adaptado, aí um amigo meu fala, mas Denise, o que você quer que eu faça, eu não tenho como tirar as pessoas da rua, eu falo, eu quero que você se indigne, mantenha a sua indignação, só, porque a única coisa que vai fazer a gente virar para uma pessoa que está deitada na calçada hoje, é o nosso preconceito, porque se for uma pessoa com um figurino de shopping, um tênis importado, talvez a gente pergunte, o senhor está passando bem? E a gente salve aquela pessoa para ela chegar no hospital a tempo de não morrer com seu ataque cardíaco, mas se não for assim, talvez ela morra com um ataque cardíaco, porque a gente já perdeu a capacidade de olhar aquilo com olhos frescos, com olhos daquilo que é, uma pessoa caída na calçada, e a gente passa o nosso pé do lado daquele nariz, e a gente chama isso de normal. Tudo isso sempre me inquietou muito, a nossa capacidade, e o que eu sinto é que a gente tem vivido uma vida, uma vida, claro, potencializada demais pela tecnologia, a gente tem se desumanizado. Não sei se isso talvez seja a nossa evolução, mas é difícil pensar assim, como se fosse. mas o que eu sinto é que a gente está sendo reformatado pela velocidade tecnológica. Eu acho que a evolução está aí e todos nós, eu acho que um dos grandes sucessos da vida na internet, sem dúvida nenhuma, é porque ela nos desobriga de conviver. e conviver dói, e sempre doeu, mas porque conviver exige, exige trato, exige falar, sua mãe melhorou, exige uma certa paciência com ouvir. E um dos dados, um dos ingredientes de sucesso da internet, eu acho que é a covardia. Eu fico impressionada como a gente anda passando áudio, passa áudio, pronto, falei, passei o áudio, livrei, sem direito à réplica, ou aquela pessoa vai me devolver aquela réplica quando ela bem entender, mas eu não vou precisar estar aqui para ficar numa saia justa. A gente está se livrando da saia justa, a internet nos livra, a rede social, a comunicação virtual, na verdade, nos livra da saia justa e a gente está perdendo o contato com uma coisa que é essencial para a nossa existência, que eu acho que é a reverberação. Ver o, falar, escutar alguém na verdade é escutar muito mais do que a pessoa não disse. Escutar alguém não é escutar as palavras, escutar alguém é escutar aquilo tudo e a internet está nos livrando disso, é um show de palavras, uma falação direta, cá estou eu aqui falando de novo, mas eu sinto que a gente, a internet é uma coisa fascinante, não vou ficar aqui falar mal da internet, eu amo agora a vida virtual, a vida virtual, o digital entrou na minha vida de todos nós, como, mas eu acho que a gente tem que saber lidar, remar contra esse rio caudaloso, porque a gente está tomando um olé feio e a gente está perdendo para o compre agora, por obter, que vamos combinar, é o grande senhor, esse big brother, lá em cima, esse Deus, nosso novo Deus, que é o Deus da tecnologia, esse grande irmão do 1984, do George Orwell, que ele olha todos nós, inclusive, quando começou essa pandemia, eu fui para a minha casa, eu fiquei na minha casa com os meus filhos, meu marido, nós quatro nos isolamos muito o que pudemos, e aí eu pensei, gente, que loucura, as coisas estão parando, quer dizer, quem parou, né, e aí eu pensei que esse big brother, esse Deus lá em cima, estava falando assim, vocês não entenderam, será que eu tenho que mandar uma pandemia para vocês entenderem que não é para conviver, eu já dei instrumentos suficientes para vocês se comunicarem sem conviver, não é para conviver, eu falava que loucura, a gente vai estar sendo empurrado para a tecnologia, a gente está sendo forçado, mesmo quem não queria a vida virtual, só que aí o tempo foi passando, a saudade aumentando de quem a gente não podia ver, eu, cada vez que eu abria o celular e eu ligava para minha mãe por vídeo, agora porque eu queria vê-la, e eu fui vendo que esse cara estava falando talvez outra coisa, ele estava falando, vocês não entenderam nada, será que eu tenho que mandar uma pandemia para vocês entenderem que vocês têm que usar esse negócio quando vocês precisarem e não levianamente como vocês estavam usando, será que vocês têm que usar isso por necessidade? E aí eu comecei a ver que talvez e pelo meu uso e por eu estar aqui falando para vocês e por eu ter feito muitas palestras online e da gente ter conversado tanto sobre esse momento tão complexo que a gente está vivendo através da tecnologia por eu ter gravado, eu gravei um programa que está na web agora no YouTube porque a gente tinha a tecnologia para falar sobre esses sentimentos todos e risíveis e emocionantes que nos aconteceram nesse momento tão complexo e a gente fez a nossa série Horas em Casa que está no YouTube no canal que a gente agora tem no YouTube então é é é muito louco como como a gente foi forçado à vida virtual mas a gente também foi empurrado por uma mão de afeto eu sinto que uma das boas heranças que a gente pode ter desse período talvez seja usar isso de forma mais afetiva e e portanto mais efetiva eu acho que num mundo tão fake tão asséptico como virou a rede social essa torre de Babel tão barulhenta o que vai vencer o que vai comunicar é isso aqui ó essa presença é o quanto a gente conseguir esquentar essa presença aqui colocar esse olho na lente deixar aberta a sua câmera na reunião de Zoom e não achar que você pode fazer aquela outra coisa junto tentar adquirir de volta uma plenitude roubada que foi roubada por essa torre de Babel e uma torre de Babel onde cada um fala uma língua onde tem muita informação onde a gente todo dia fica nadando em muito de pouco e pouco de muito né muito de pouco essa coisa rasteira que você tem que achar agulhas no palheiro e pouco de muito de mergulho a gente nada o dia em dia a gente vê bem a gente escreve e lê o dia inteiro e os livros que a gente tem que a gente gostaria de ler sobem numa pilha na nossa mesa na promessa de que um dia serão lidos enquanto a gente passa videozinhos idiotas pros nossos amigos eu adoro os vídeos também tem uns ótimos mas olha e a gente precisa rapidamente fazer a revolução da escolha pegar na nossa as rédeas da nossa vida na nossa mão a gente precisa é usar usar esse tempo de vulnerabilidade porque vamos combinar esse denominador comum que passou na nossa vida que foi essa pandemia escancarou a existência pra gente e suas desigualdades e a injustiça que a gente vive de uma desigualdade brutal no nosso país a gente viu tanta coisa foi escancarada por essa pandemia e uma das coisas que eu sempre penso assim quando a gente tá num momento terrível vamos combinar é um momento terrível aliás eu gostaria de dizer aqui do meu sentimento e expressar a minha solidariedade real a todas as pessoas que além de passar por tudo que eu passei por todas as adaptações que a gente teve que ter na vida quem não pôde parar e teve que trabalhar com medo e teve que se jogar aí ou tudo que todo mundo tá passando além disso as pessoas que tiveram que fazer isso carregando o luto de uma pessoa querida nas costas então se alguém aqui está me ouvindo e passou por isso minha solidariedade meus sentimentos reais porque toda hora eu penso Denise você está sobrevivendo a esse 2020 porque acho que a gente vai carregar dois selinhos né vamos ficar pra história eu vivi 2020 e se Deus quiser vamos ter no lado outro selinho eu sobrevivi a 2020 eu estou sobrevivendo a 2020 e se Deus quiser esse 2020 vai acabar e não vai ser 2021 também mas eu sinto que a gente quando a gente sofre se a gente sofre atento a gente tem chance de aprender alguma coisa se a gente não fica atento e a gente se enfia ali no meio daquele sofrimento a gente só sofre então o tempo inteiro quando eu estou sofrendo eu falo fica atenta Denise fica atenta porque eu acho que esse momento terrível também nos oferece muitas oportunidades de aprendizado não que a gente vai aprender mas as oportunidades estão aí eu fico sempre pensando que aconteceu uma coisa com todos nós juntos ao mesmo tempo minimamente em maior ou menor grau todos nós tivemos contato com a morte ou com a possibilidade dela o medo dela e sempre que alguém tem contato com a morte pensa na vida todo mundo eu acho que pensou na vida e pensou na existência eu acho que eu achei que Lucili queria falar comigo não então eu acho que que tem uma uma coisa que que nos acontece nesse momento que a gente poder perceber sabe essas pessoas que que vencem um câncer e vão abrir uma pousada na Bahia né seguram as rédeas da sua própria vida na mão não só mudar de vida mudar de vida depende muito do ganha-pão né a gente é muito a gente vive com uma foice na nossa cabeça que é o leite das crianças que é o dinheiro do aruguel o seguro-saúde a bandeirada para a existência que no nosso país é muito grande então eu eu sinto que 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 na na medida de cada um todo mundo pensou na existência mas a rédea segurar a rédea da sua vida na mão e pensar numa existência mais plena numa vida percebida entender que que eu acho que os dias não estavam bons se a gente voltar naquela velocidade sem a gente se preocupar em fazer exercícios de afeto então tem acontecido uma coisa comigo que eu chamo de divertida captura e despertar de letárgicos eu resolvi ficar atenta para esses exercícios de afeto diário e aí no outro dia eu estava no aeroporto aconteceu uma coisa comigo há muito tempo na verdade eu fico eu acho que a gente desperdiça muito a vida sabe então eu estava no aeroporto eu tinha saído num voo diferente do meu marido eu precisava falar com ele o meu celular estava sem bateria meu carregador na mala eu desesperada para falar com ele porque a gente ia se desencontrar eu procurei um orelhão sinto dizer não existe mais orelhões nem em aeroportos eu falei o que eu vou fazer eu falei vou pedir o celular emprestado de uma pessoa e vou ligar cobrar para ele e tinha um rapaz sentado com o celular na mão e eu falei assim oi posso te pedir um favor ele não juro por Deus juro por Deus o diálogo foi esse posso te pedir um favor não eu nessa minha observação da experiência humana não consegui deixar aquele ser escapar te confesso que me deu quase um prazer e eu falei mas você nem sabe o que eu vou te pedir ele falou o que você quer aí eu falei contei para ele o que tinha acontecido ele pegou discou o número ele mesmo discou o número do meu marido e me estendeu o telefone eu fiquei esperando o Luiz atender o Luiz não atendia porque acho que era um número diferente e aí eu fiquei olhando assim para a cara dele e ele para a minha e eu vi gente um filme de ficção científica acontecer na minha frente a cara desse rapaz derreteu assim ela se modificou eu não sei o olho voltou eu vi parecia um efeito especial de cinema e eu nunca vou esquecer essa experiência porque ele saiu do modo android do modo automato eu vi esse homem sair desse embotamento dessa letargia e eu batizei esse ser humano de homem online offline que eu acho que é uma síndrome que anda cometendo a todos nós porque nós estamos entelados mesmo quando a gente não está com a tela na frente a gente está se entelando porque a gente está perdendo a nossa capacidade disso aqui de reverberação a gente de tanto passar o dia deseja compartilhar sua localização sim não permitir deseja obter deseja sim não sim ok esse site oferece cookies ok de tanto clicar sim não ok permitir não permitir a gente está sendo capaz de fazer posso te pedir um favor não é vero é verdade então eu acho que a gente tem que ficar atento porque eu sinto que a gente está sendo reformatado a gente está sendo vencido pela internet a internet nesse show de opinião e pouca história eu sempre achei que na rede tem muita opinião e pouco fato porque a gente aprende a gente aprende quando alguém te conta uma história você é capaz de chorar você é capaz de viver emprestado se a pessoa conta bem então você é capaz de abraçar ela chorando agora se a pessoa externa uma opinião se você não tem aquela vivência dificilmente você vai pegar você vai pegar aquela opinião que eu acho que é isso que está nos acontecendo muito você vê os amigos compartilhando os discursos com aquelas palminhas embaixo na internet você olha aquilo você fala gente mas ele não acredita nisso aquele discurso não condiz com o seu amigo e ele foi simplesmente vencido pela retórica vencido por uma escrita que muitas vezes em muitos desses discursos que a gente compartilha na internet tem uma pegadinha retórica que é repetição de palavras ser feliz é eu estou eu sou justo quando eu sou justo quando esse tipo de discurso que depois embaixo nossa muito bom compartilhe se você concorda e a pessoa compartilha sem nem entender que aquilo ali está semeando ódio essa coisa desse culto ao ódio desse país cindido gente vamos combinar somos muito mais do que dois lados somos tão múltiplos para sermos divididos em dois e termos só duas opções de lugar e eu sinto que é terrível porque você quer você hoje você precisa dizer que lado você está porque você tem a chance de ter inimigos fazer um advogado do diabo hoje é perigosíssimo porque você pode ficar com dois inimigos então a gente com isso está perdendo uma capacidade que talvez seja a coisa mais linda da nossa espécie e que nos difere dos animais que é a nossa capacidade de ponderar pensar já é incrível o Brecht fala uma frase linda pensar é um dos maiores prazeres da raça humana ele põe pensar como prazer e é verdade pensar é um prazer chegar a uma conclusão junto com alguém então é uma coisa sensacional quando você senta com alguém e aí você conversando vocês conseguem chegar a uma opinião que não é mais nem sua nem daquela pessoa que é uma terceira via criada a partir daquele encontro daquela centelha de dois né deixar acontecer a centelha mas pra isso a gente tem que habitar as fronteiras pra isso a gente tem que chegar perto desse moro não precisa nem concordar com o outro né isso não mas a gente precisa pelo menos botar um banquinho e olhar assim por cima do muro pra saber de quem a gente tá discordando de quem pra entender o outro porque senão e a internet a rede ela contribui muito pra isso você vai grudando nos seus iguais a comunicação virtual ela é uma comunicação que você vê bem os algoritmos vão te mandando mais vídeos do seu interesse você fala nossa como eles gostam de mim eles mandam esse vídeo que mentira nada eles tudo é pra você virar um perfil classificável aliás eu acho muito muito bonito muito interessante de ver dá um pouco de aflição mas é bom porque cria muita consciência um documentário que tá no Netflix que chama o dilema das redes não sei se vocês viram é um documentário muito muito bom pra você entender aonde a gente tá a comunicação virtual ela é realmente um Frankenstein ela é uma coisa fascinante todo mundo quer eu quero eu tinha maior resistência e agora eu tenho Instagram Facebook tudo mas eu sinto que eu preciso continuar nadando contra essa corrente eu não vou poder parar de nadar porque ela leva a gente a ficar embotada ali se deixar você fica ali você quer ligar o seu celular eu toco assim na tela do meu celular eu me arrepio eu falo por que você tocou? o que você quer ver? o que você precisa ver? é muito louco como chama a gente como aquilo gruda na gente eu tenho uma historinha que eu tenho eu tenho três dias de Facebook na minha vida porque eu tive muita resistência à rede social no início até que um dia o meu filho falou pra mim assim mamãe para de falar mal daquilo que você não conhece flexou meu coração filho ensina muita gente né aí eu falei tá bom cria uma conta aí pedi pra ele criar uma conta pra mim uma conta com a cara e a coragem a foto meu nome tudo e meu celular se foi uma caçoeira de gente que eu não via mais desculpa só um instantinho uma cachoeira de pessoas que eu não via mais e eu falava gente minha prima de Uberaba mandavam fotos de 1987 nossa gente aqui e eu queria falar com todo mundo eu queria tomar cerveja com todo mundo eu quero sentar na mesa com todo mundo se a coisa que eu gosto é de uma mesa com uma boa conversa uma cervejinha belezura pura só que não existe essa possibilidade com tanta gente que festa de aniversário vai ser essa de se você for amigo das pessoas que estudaram com você no ginásio você vai fazer 60 anos com 1.200 pessoas o tempo é sábio nós temos alguns amigos essas pessoas todas não podem ser nossos amigos porque senão o que que acontece você só vai vê-los nas festas você não vai vê-los intensamente quase nunca e você cada vez vai tendo mais relações pequenas muito de pouco e pouco de muito e aí você tem você no outro dia ouviu uma frase muito louca de uma menina jovem falando assim gente é desperdício falar pra uma pessoa só porque estamos todos de megafone na mão essa menina ela já tá criada de um jeito que ela acha que contar porque que ela quebrou o braço pra uma pessoa a cada vez é um desperdício daqui a pouco a pessoa vai estar de braço quebrado você vai virar pra ela nossa o que aconteceu ela vai falar assim entra no meu insta que você vai saber dá uma gulgada em mim como diz o outro dá uma gulgada em mim dá uma gulgada em mim me conta a sua história porque jamais vai ser igual você me contando a sua história eu tenho muito mais coisas a ouvir de você do que se eu souber de você pelo seu insta ou se eu souber de você pelo seu face e nesses três dias de facebook foi muito louco porque eu não conseguia mais passar uma mensagem no meu celular que eu era abduzida e jogada lá pra dentro e ficava 40 minutos falando dê você por aqui ou mais ou menos é uma experiência olha dê vamos combinar da gente eu não peraí eu fiquei agoniada e virei pra uma amiga minha eu falei assim é é uma loucura porque eu fico numa ansiedade muito grande porque eu não consigo responder todo mundo aí ela mas não responde Denise aí eu falei então então ter facebook significa ser mal educado é sinto dizer é a comunicação tecnológica comprometeu muito da nossa educação a gente pode assim esquentá-la isso que é minha proposta perder o tempo que não querem que você perca que estão dizendo a você todo um tempo que você não pode perder tempo e você vai passando mensagens sem bom dia sem vontade de prolongar a conversa como vai sua mãe né eu eu perco tempo no instagram botando coisas tipo tá bom ponto de interrogação tentar falar como eu falo esquentar dar personalidade à minha fala às vezes você tá louca e fala assim ué tem um compromisso agora sei lá qualquer coisa que você vai falando e você vai falando meu Deus esqueci né mas eu acho que é muito importante você dar personalidade à sua voz virtual porque esse feitiço tá virando contra o feiticeiro um pouco esse cara do aeroporto me ensina isso eu sinto que a gente pode fazer pequenos exercícios tem uma coisa boba que eu tenho feito que as pessoas falam bom dia eu falo pra você também aí a pessoa leva um sustinho mas ela se dá conta porque quando você fala pra você também de certa forma você tá lembrando aquela pessoa que o que ela acabou de falar é que ela quer que você tenha um dia bom e ela mesmo que você diz porque ela tá no modo automa quando você fala pra você também quando você alguém vai entregar alguma coisa na sua casa agora nesses tempos de entrega né uma pessoa com uma máscara que você que já não foi roubado tanto da expressão meu Deus como é difícil ficar sober sem expressão né quando a pessoa rir você até vê um pouquinho aqui mas essa pequena expressão é muito faz muita falta pra gente a expressão dos outros quando a gente tá falando como a gente reverbera agora eu também acho muito louco vir uma pandemia que estabeleça que a nossa nova norma de vida vai ser se olhar nos olhos a gente vai ter que se olhar nos olhos coisa que a gente não estava mais fazendo tudo bem tirar o nariz da boca por enquanto que nos faz muita falta mas pensar que veio uma pandemia que fechou buracos na camada de ozônio você falar hum eu comecei a ver passarinhos que eu nunca mais vi na minha casa falo gente alguma coisa está sendo dita pra gente não sou dessa turma que acha que essa pandemia veio pra gente aprender não essa pandemia é uma coisa que aconteceu mundial uma guerra uma espécie de guerra e acho que a gente tem que comportar como tal a gente tem que saber que a gente está vivendo um momento muito transformador e que ele pode ter uma virada para uma reinauguração eu acho que a gente tem que tentar se reinaugurar olhar de novo para a vida para essa vida perigosa com olhos frescos como eu falei sabe a frase do Guimarães Rosa viver é perigoso eu sempre vejo todo mundo falar isso eu gosto muito disso viver é perigoso mas muito dizer que eu li de novo e eu vi da onde que vem o resto da frase é muito interessante porque é viver é perigoso porque ainda não se sabe e aprender a viver é o próprio viver mesmo é muito bom como se você pegasse se você nascesse e pegasse um carro para dirigir que você não sabe mas vai ter que dirigir e vai bater porque o aprender a viver é o próprio viver mesmo então eu acho que a gente esse mirando as nuvens mire nas nuvens que eu que eu vi ser o tema do nosso evento eu acho que a gente pode pensar muito nisso como mire nas nuvens porque a vida é móvel olha como elas correm mas não deixe de tentar alcançá-las a utopia meus filhos falam para mim mamãe você é utópica você é utópica o filho ensina a gente mas a gente também ensina o filho e a gente é capaz de ensinar os filhos quando eles crescem tendo atitudes de criança eu gosto muito de hoje falar para o meu filho fala para mim dele faz administração e ele fala mamãe isso é economia mamãe isso é economia eu falo mas a economia não foi criada pelos homens para servir aos homens ou os homens que foram criados pela economia para servi-la então raciocínios infantis eu acho que muitas vezes são bem vindos para a gente colocar um pouco a nossa lógica no eixo porque a gente vai pensando para os lados com esse grande senhor mercado sendo o nosso grande ditador a gente vive uma grande ditadura há muitos anos que é essa ditadura do dinheiro a ditadura do dinheiro mandando nossas vidas a gente não é livre livre é quem tem dinheiro mas geralmente quem tem dinheiro se escraviza ele e perde a liberdade então é uma coisa que a gente precisa estar atento estar atento para estar fiel com a gente mesmo então eu não sei se vocês sabem mas eu gosto sempre de contar porque eu aprendi isso há pouco tempo há pouco tempo não há uns anos atrás mas eu acho que isso devia até ser ensinado para a gente na escola primária e não é que é vocês sabem qual é a frase original da bandeira do Brasil do Ordem Progresso da onde vem vem de uma frase positivista uma frase do pensamento positivista do Auguste Conte um filósofo francês e a frase original é a seguinte amor por princípio amor por princípio ordem por base e progresso por fim amor por princípio ordem por base progresso por fim amor ordem e progresso você ama deseja você é ordem se organiza para que progrida progresso no fim te enganaram amor a gente precisa fazer força para colocar o nosso amor de volta na bandeira a gente precisa fazer força para voltar eu acho que a gente a gente destina muito os nossos os nossos a nossa criatividade o nosso gás o nosso entusiasmo para quem paga o nosso salário e a gente deixa a própria sorte a nossa alegria a nossa as nossas relações nossa empatia o nosso sentimento solidário ele a gente acha que não precisa de trabalho de criatividade é possível a gente não pode a alegria sempre falo com meus amigos a alegria se tira da terra a alegria a forte a alegria se cria com o arado na terra a gente cria alegria e a gente pode dar empurrão começa meio mal a gente às vezes se sente inadequado mas a gente leva aqui então eu acho que a gente precisa mesmo prestar atenção nas nossas relações em humanizar essa presença aqui ainda que virtual a escutar abrir nosso grau de escuta as pessoas me perguntam e qual é a saída de mim eu falo saída eu não tenho eu não sei mas a saída eu sinto que vai vir pela escuta e pela paciência isso que não está sendo tirado pelo silêncio olha a vida morre olha que maravilha olha o sol passando na vila a vida é isso é surpreendente estou aqui o funk tocando aqui do lado mas assim é a vida então olha só que bom acho que ele me ouvi mas enfim eu só na esquerda começar a dançar aqui não mas não é isso é que eu acho que a gente precisa entender que está muito na nossa mão a gente vive um tempo onde não fazer nada hoje talvez seja fazer alguma coisa se você deixa a vida me levar a vida leva eu talvez seja muito bom adoro Zé Capagodinho mas hoje se você resolver viver assim talvez você colabore com esse ser letárgico que a gente está virando com esse ser sem empatia com esse ser empelado com esse ser que não reverbera eu vi um filme no outro dia que me chamou muita atenção um diálogo um filme muito bom que se chama Vidas Duplas e no meio do filme o cara chega em casa e fala ele dá uma notícia para a mulher dizendo assim meu livro não vai ser mais publicado e ele está arrasado não vou mais publicar o livro ela olha para ele e sai aí ele fala você ouviu o que eu disse? aí ele fala ela fala ouvi o que você quer que eu faça? ele falou demonstre ela o que? aí ele solidariedade é louco porque eu adoro esse diálogo né? você ouviu o que eu disse? ouvi o que você quer que eu faça demonstre o que? solidariedade é louco essa mulher responder eu ouvi o que você quer que eu faça? na medida que ela não pode fazer nada ela não demonstra solidariedade e o quanto que isso nos faz falta eu sinto que a gente vive um tempo de tão querendo nos dizer que nós não somos solidários que solidariedade a solidariedade não está em nós eu gosto muito de uma frase do Paul Singer que diz nós o nosso grande desafio é nos equilibrar entre o nosso espírito nosso instinto nos equilibrar entre o nosso instinto de sobrevivência e o nosso instinto de solidariedade ele coloca a solidariedade como um instinto porque sim nós somos solidários por instinto se alguém cai aqui do meu lado imediatamente eu faço assim com o corpo pra tentar pegar então eu sou solidária por instinto então não me venha dizer que nós não somos só tu acha que a gente está sendo convidado a essa letargia e portanto precisamos fazer exercícios ao contrário eu vi que já está tendo aqui umas mensagens Lucilio será que a gente já começa eu acho que eu vou começar com essas porque ah não não é essas perguntas estão daqui é que entraram umas perguntinhas aqui a gente tinha combinado que quando vocês quisessem falar com a gente a gente podia eu sempre gosto que a gente converte um pouco no final porque acho que fica menos unilateral eu ficar falando aqui falando aqui que a gente precisa se relacionar e não me relacionar com vocês me sinto um pouco mal com isso mas eu acho que o que a gente tem a fazer gente é essa essa surpresa verdade que eu chamo né se põe na vida no jogo da vida de verdade eu tava no aeroporto no outro dia eu falei seria um café um pão de queijo pra mim por favor descendo na bolsa eu falei para de mim eu virei voltei vou cruzar de novo aí virei voltei falei assim oi tudo bem você pode dizer pra mim um café um pão de queijo por favor a menina abriu um sorriso eu abri outro sei lá eu melhorei dez minutos do dia dela muito do meu porque tem uma coisa essa essa tentativa dessa estamos agora de convocação à ternura convocação à ternura não é convite à ternura convocação é você está sendo convocado ao exército do afeto é urgente é urgente mesmo porque está perigoso viver sem ele e a gente está se ferrando então a gente está precisando se você tem dúvidas disso no outro dia eu fui num seminário de educação que tinha um cara falando que é uma espécie de rango sabe esses caras que procuram talento para as empresas ele falou uma coisa muito interessante ele falou que as empresas invariavelmente contratam pelo cognitivo e despedem pelo sócio emocional ou seja o cara é contratado por tudo está uma mensagem aqui the host has in my mic não eu estou mutada não não estou acho que não bom vou continuar falando o cara falava uma coisa muito boa ficou uma pulga na minha orelha porque ele falava as empresas despedem pelo cognitivo e contratam pelo sócio emocional olha que coisa curiosa o cara é contratado pelo que ele é técnico pelas habilidades dele pelos mostrados que ele fez mas ele é despedido porque não sabe lidar com a equipe porque briga com o parceiro dele de trabalho porque ninguém se importa na Califórnia já existe a Faculdade da Felicidade na Alemanha existe a Universidade da Gentileza vários lugares pelo mundo já estão se preocupando com o ensino do sócio emocional e é que a gente está desconfiando que ele seja que o exercício a força o exercício diário para ele seja necessário por que se acha que está acontecendo isso porque não rende meu amigo minha amiga na sociedade da eficácia a nossa dificuldade socioemocional muito provocada pela velocidade que a tecnologia imprimiu na nossa vida ela está sendo um problema para o rendimento das empresas não acho que é só para todo mundo ser legal quando a questão bate no dinheiro se toma todas as empresas estão muito preocupadas com o eu vejo eu tenho feito palestra por aí aberto as pessoas estão preocupadas com o desenvolvimento humano porque a gente está sendo estragado a gente está sendo estragado pela tecnologia pela sociedade da eficácia pelo número de horas de trabalho e metas a cumprir não interessa que você vire um bagaço a gente está sendo estragado por uma sociedade pautada somente pelo que rende então o que acontece é que agora a gente precisa correr atrás do que a gente foi roubado porque a gente está começando a achar que nada precisa e precisa precisa muito a gente precisa um do outro está todo lindo sozinho a vida não é bolinha para ninguém a gente acha que a gente está sozinho mas a gente está sozinho junto porque o mundo quer acolhimento todo mundo quer carinho a gente não sabe como lidar e a gente fica com medo do outro medo do outro eu acho que a gente tem que se preocupar muito com o que a gente tem uma mensagem a Isolina Isolina palestra muito abençoada por Deus precisamos manter nosso olhar humanizado sensível e humilde precisamos nos ajudar e sermos solidários uns para com os outros é verdade isso que eu estou falando como a gente precisa do outro vai ser melhor é melhor assim mas para isso a gente precisa dar esse pé atrás conseguir às vezes atravessar o ridículo que eu chamo que é você falar deixa eu falar uma coisa para você se você falar assim desse jeito comigo pela forma com que você está falando eu vou deixar de ouvir um monte de coisa que você está falando aí que eu precisaria ouvir mesmo que eu preciso melhorar em mim mas do jeito que você está falando rouba a cena inubla o que você está falando porque você está sendo grosseiro vamos sentar a gente se acalma mas eu quero que você me fale tudo isso de novo de um outro jeito porque eu quero sim evoluir a partir de você imagina se você conseguiu falar isso que grande coisa que é eu confio nas conversas que terminam com gente abraçada chorando e eu acho que a gente está tendo tão pouca porque a gente tem medo do clima porque a gente está entelado porque a gente está numa sepsia atrás da nossa tela tudo bem que a gente não está podendo se abraçar agora mas quando a gente faz uma reunião de zoom estabeleça isso como verdade fale de verdade aqui e saiba ficar em silêncio olha como é poderoso estão ouvindo tudo bem aqui não tem silêncio nenhum mas olha olha como é poderoso olha a Lorena Nascimento você viu aqui excelente palestra obrigada Lorena abrindo nossos olhos sobre a importância das relações humanas da empatia da solidariedade em tempos cada vez mais difíceis porque é exercício gente eu sei que é difícil não é fácil não sempre eu falo assim ah exercício da escuta olha como é que eu falo tem que essa quebrar o fim de janeiro vocês em Belém devem entender o que é isso eu tenho ação do sonado tem luz então eu ainda estou me mantendo aqui cabeluda está ótimo não mas uma coisa que eu acho que eu falo faça exercício da escuta não é fácil não a nossa atenção está muito estragada você fica assim fazendo exercício da escuta estou escutando ai meu Deus eu tenho que mandar aquela mensagem Denise escuta a pessoa vai entrando em tecla mute de novo entrando no mute aí eu falo Denise escuta ai esqueci de fazer aquela transferência meu Deus ai esqueci de ligar a atenção ela foi pulverizada ela foi dinamitada ela está para os lados a gente precisa focar fazer um exercício de foco ai de repente a pessoa que você está se forçando para escutar ela fala assim você sabe que a minha mãe casou com 13 anos o que? ela se conta uma história e as histórias? ai as histórias são tão melhores que as opiniões elas nos contam muito mais né eu dividi o nosso dia a muito grosso modo tá eu dividi a humanidade em 3 tipos humanos a grosso modo tipo 1 é aquele cara que está entrando no elevador vê uma pessoa entrando no portão do prédio ele segura a porta espera a pessoa chegar e ele sobe isso é tipo 1 tipo 2 a pessoa está entrando no elevador ou vê a pessoa entrando na portaria no portão do prédio finge que não viu entra no elevador correndo e torta que a porta fechar rapidinho para não ter que corriger tem nunca tipo 3 está entrando no elevador vê a pessoa entrando no portão do prédio viu que a pessoa viu que ele viu e mesmo assim entra no elevador deixa a porta fechar e sobe sozinho eu sinto que é uma novidade entre nós não é uma novidade mas é que canalha sempre existiu os canalhas estão por aí há séculos mas canalha com carceria no sindicato e que tem o orgulho de exibila eu acho que isso suspeito tem um pouco a ver com a nossa vida virtual tem essa pauta um pouco de vergonha de falar eu sou do sindicato dos canais a rede faz a gente ter corajosos especuladores na medida que um dos maiores ingredientes da rede é a covardia como eu falei então tem aquelas pessoas que na rede e eu tem gente que fala coisa na rede que eu gostaria de ligar pra pessoa e falar eu queria conversar com você porque você fala coisas interessantes mas eu queria te ouvir e não só na sua coragem de teclar e eu fico pensando será que a pessoa falaria o quanto que a gente está sendo incentivado por essa esse veneninho do encapsulado que traz a gente na tela bom será que tem mais gente que tenha alguma questão pra mandar aqui eu não sei como é que a gente fez isso se rolou o Lucilio o Lucilio está aí venha pra cá Lucilio seu microfone está mutado não interromper está todo mundo apaixonado nem sabe que você já falaste uma hora eu fui falando aqui porque eu me empolguei com essa vida móvel antes do meu lado sim que coisa cara todo mundo aqui muito feliz maravilhoso é que porque o Miguel entrou pontualmente lá do outro lado tá se puder estar vendo ele lá está no nosso canal também tá e aí pra gente te despedir do pessoal lógico e a gente vai puxar a audiência lá pra falar do Miguel ai porque já tem outra em seguida é verdade eu aqui estourando o tempo gente cuidem muito obrigada por estarem comigo aqui até essa hora cuidem-se cuidem uns dos outros e vamos fazer essa revolução da escuta da disposição do afeto e principalmente da curiosidade a curiosidade pelo outro pela história do outro imaginar o outro eu acho que a gente pode ganhar muito sendo água no meio das pedras achando brechinhas nesses tempos tão duros que podem trazer sempre uma vida melhor se a gente estiver atento tá bom um beijo muito obrigada tchau Obrigado.